De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social de Feira de Santana, muitas mulheres têm procurado os postos de atendimento do Cade Único nos CRAs para excluir filhos e esposo do cadastro. A partir daí, os pais e filhos procuram os postos de atendimento para fazer um cadastro individual, mesmo ainda fazendo parte do núcleo familiar. A partir do momento que houve a majoração desse benefício com o Auxílio Brasil, muitas famílias estão procurando os CRAs para retirar do seu cadastro familiar o cônjuge filhos maiores de 16 para se criar um novo cadastro e receber mais benefícios. Porém, ocorre que o governo federal faz a averiguação cadastral dessas famílias, então as informações que elas prestam nos equipamentos, nos CRAs, que é a porta de entrada do programa Auxílio Brasil, são checadas. A Secretaria de Desenvolvimento Social do município lançou uma campanha informativa do Cadastro Único e do programa Auxílio Brasil, para orientar a população sobre a importância de prestar as informações corretas. Muitos municípios do Brasil têm lançado essa campanha, é de autonomia de cada município fazer isso, para poder alertar as famílias que, ao chegar ao equipamento, ao CRAs, para poder fazer a declaração ou alteração em seu cadastro, prestem as informações verídicas, porque todas as informações que estão ali são passíveis de verificação. Em casos até, de famílias que prestam informação e a gente manda uma equipe na casa, do domicílio, da família, para poder verificar se aquelas informações são verdadeiras ou não. Isso pode trazer muitos problemas, se for constatado de fato que aquela informação prestada pela família, pelo URF, não seja correta. E, inclusive, ela pode ser excluída do programa e deixar de receber os benefícios, tanto ela como também o seu esposo que saiu do seu cadastro.